Com uma iminência parda Oh roxa Ah, vamos lá Ontem tivemos a rir duas horas Espera aí Eu ainda fui para casa a rir-me com a história Na reunião, é que se as pessoas pensam que nos enervam aquilo que conseguem é tirar-nos boas gargalhadas Aliás, uma câmara nas nossas reuniões dava um belo reality Qual? Qual causa dos segredos? Qual coisa? Qual carapuça? Mas, aliás, se metessem uma câmara desde que estas se desligam até nós irmos dormir isso sim seria um programa muito interessante e enquanto estamos os dois, porque os dois juntos é que não se aguentam. Sim, depois cada um para o seu lado já não tem tanta piada. Sim, até a pessoa é tão... Vem e eu estou normal, sempre sentada tão... Não está a rir? Estamos a pensar? Não está a dizer nada? Nós também temos uma vida normal Depois da anormalidade... A minha nunca é normal A minha é sempre uma vida anormal É, pois é, estás em casa Fora, fora... Estás em casa Então, minha querida... Diga lá, meu querido, o que é que queres saber? Muito bem, roxo e castanho fica bem essa conjugação de cores O que é daquilo... Oh, papai, papai, papai Oh, papai, mam que eu anciei tanto este momento Estás tendo que ser conto se não estivés à espera Hoje temos o nosso desafio Hoje, eu, Manuel Luís Rocha e o nosso chefe Hoje vamos ser os monstros das bolachas Bolachas, bolachas, bolachas Hoje vamos todos usar bolachas diferentes, tem graça Eu uso bolacha torrada. Eu é cream cracker. Ai, que são tão boas. São, são. E eram caras antigamente. Faz toda a diferença no meu bolacha. Mas é que faz mesmo. Eu já fiz um bolacha com cream cracker e chocolate. Ah pá, tu sabes que ontem estava a pensar. Tu tinha que ir ali. É agora, é agora. É agora, é agora. Ah, tu estávamos lá na reunião, António. Estávamos, portanto, o António sabe. O que nós nos rimos ontem na reunião, por causa de uma carta anónima. É verdade. Como sempre, são anónimas. As cartas que chegam a dizer mal. Porque as pessoas, oh, me vem. Uma carta anónima é logo uma carta, é uma carta no mínimo covarde. Mas pronto, vá. Mas pronto. Está lá. Eu tenho vergonha. Eu não sei, porque eu não gosto de fazer figuras ridículas na televisão. Nunca acho fácil, Manoel Luís Gocha. Pois não. Não, não, não. Olha, um beijinho para a nossa fatinha. Fatma Lopes disse bem de nós. Foi a nossa fatinha, disse muito bem de nós. Leiam a reportagem dela na Notícias TV. E, portanto, já fizemos aqui só também a Notícias TV, porque se fala dela, mas também depois falam da serenidade dela em oposição à nossa parvoice diária. Oh, oh. E ela diz muito bem, ela diz que nós não temos medo de nada, nem de ninguém, nem de fazer figuras ridículas e somos assim... E estamos nas tintas para a oficina dos outros. Exatamente. Por isso, eu estou-me nas tintas para a oficina. Oh, grande Fatma. Vá, então faz lá. Mas estive a pensar. Poxa, estou tendo as pernas arqueadas. Não gosto. Não, oh Cristina, oh Cristina, oh Cristina, tu estás tranquila porque tu não tens nada, pernas arqueadas. Por aqui já tive mais do que tenho. Agora com a ginástica já não montas. Fazia equitação, fiz equitação desde os 5 anos até aos 20. Aos 20, deixei de montar, pronto. Já não montas, faz a outra vez. Mas se eles fazem equitação, tens as pernas arqueadas? Não, não. Não, não, não. Mas faz logo, faz logo, faz logo, faz a outra vez. A carta anónima, a carta anónima, que eu acho que foi escrita por uma mulher, porque eu acho que ali as cartas anónimas para mulheres são escritas habitualmente por mulher. Mas é que dizia mal, não sei. Não, e dizia, a menina não pode usar vestidos curtos, tem pernas arqueadas. E logo, assim que a gente acaba de ler isto, eu viro-me para ela e digo, ah moxa, tu acha que eu tenho a vergonha? Não, tens lá agora. Não tens nada. Agora repara, eu não vou sequer fazer qualquer movimento de perna. Eu estou com as pernas normais. Tenho assim as pernas já tão arqueadas. Não, 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 não. E lá, também te disse uma coisa, cabe algum cavalo aqui no meio? Não cabe, pois não. Portanto, olha, que... Mas agora não podemos é dizer todo o resto que dissemos. Porque se disséssemos tudo o resto... Eu não, que eu estava calado, estava a me rir. Não, não, nunca dá. Mas já está, ó senhora, é que se foi para me enervar, esteja descansadinha, que a única coisa que fez foi fazer-me feliz durante uns largos minutos. Mas é que eu à tarde estive a contar a história, mas me ria à conta da história. Não, mas é... Não, não, não. Não, 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 não. Não tem importância. É covarde, é anónimo, não se dá importância. Mas o mais engraçado é que a senhora até nem era indelicada. Não, 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 o que ela dizia, ela queria que eu saísse da televisão. Mas, mas, não deixem a senhora sem trabalhar. Ensine-na só, ensine-na. Pronto. A partir do... Escreve-me no curso. Ora bem, portanto, repararam que foi um preâmbulo à americana. O Miguel já está lá em cima. Não, ó Miguel, estás aí desse lado? Ah. Não disse nada, nem bom dia, bom dia, Miguel. Não, porque o Miguel já põe no nosso alinhamento... Preâmbulo à americana. Preâmbulo à americana. O que é isso? São dois artistas que estão aqui, a olhar para a televisão, a olhar para a câmara de televisão e mais, sem teleponto, sem nada, como sempre. Portanto, improviso total, o público é rimar gargalhada. Ah, e hoje era de pé. Hoje era de pé. Pronto, é o teu regresso. Ah, pois, acabou duas semanas de férias, só voltei a 23 aqui a este plato. Ah, a partir de hoje, a partir de agora, desde o momento, calmei-me. Porque agora vai ser tudo mais sucedido. Não, 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 porque tenho que me poupar que durante 15 diazinhos chegou a falar. Então não é que o Cão Azul está cá pela primeira vez? A nossa aberta? É a primeira vez? É a primeira vez que o Cão Azul nunca esteve. E está aqui conosco todos os dias. Todos. E ali, como cão que é, aliás, se ela se chama aberta, devia ser cadela azul. Mas pronto, como cão que é, ela está ali pronta a afilar quem diga mal de nós. Olha esta da carta amónima. Se tivesse posto aqui algum comentário, puma, o que é que foi? Os papinhos. Eu não tenho papos nenhum, desculpa lá. Isto tem a ver com uma... Não tenho nada. Isto era uma conversa do reunião. Isto era uma conversa do realizador. Eu e o realizador, eu estava a tirar uma fotografia e diz, Paula Ramos, nossa coordenadora, põe a língua onde? Não, dê esse conselho ao realizador. A língua no palato é... Para ficar sem papo. E depois a conversa foi sobre os papos. Estás bom, António? Tu sabes que eu hoje tenho umas cuecas... Berta! Olha! Veio de Matozinhos. De Matozinhos. E ao lado quem está? Já trouxe o nosso pãozinho com farinheira. Que a minha mãe adora, pão com farinheira. É do melhor. Mas a minha mãe hoje já voltou para Coimbra, portanto ficou todo para mim. Sabes que eu hoje tenho umas cuecas da Madonna? Tens umas cuecas da Madonna, é? Uma coleção. Temos fé a Madonna que tu as enviou? Não, 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 não. Uma coleção desenhada por ela tem toda uma chapinha com a carinha dela. E onde é que está a cara dela? Está aqui nas cuecas. À frente? À frente? São de renda branca. São de renda branca e depois tem assim... Estás a ver tipo um crachazito? Assim, com a carinha dela. Em Caracóis. Tenho a Madonna comigo hoje. E num sítio? E cá num sítio? Sete cento e... Bem, vamos lá. Vamos lá por ordem nisto. Isto.